Fala aí, meninas da vida, beleza? Aqui é o Kima trazendo mais um vídeo para o nosso canal e hoje vamos falar um pouquinho de Motorola One Fusion Plus para jogos, rapaziada. Hoje tem gameplay, vou estar trazendo, mostrando para vocês, gameplay que eu arrumei lá na gringa, lembrando que o aparelho, todas as versões de gameplay que eu achei foi no Moto One Fusion Plus de 6GB de RAM. E claro, eu já vou estar respondendo uma parada para vocês justamente agora, rapaziada. Seguinte, bom, a Motorola me respondeu em questão dos 6GB de RAM. Por que não veio 6GB de RAM para o Brasil? E eles me responderam o seguinte, me responderam no Twitter dizendo que eles focaram no usuário de custo-benefício. Mas, para mim, rapaziada, isso não faz o menor sentido. Por quê? Nós temos aparelhos com mais desempenho, um desempenho muito mais superior nessa mesma faixa de preço que, no caso, é o Galaxy M31 da Samsung, que tem mais bateria, tem um desempenho praticamente igual ao dele mesmo, sendo um processador da Exynos e tem os 6GB de RAM. Eu vou estar mostrando para vocês, rapaziada, com a pontuação do Antunpun, comparando os dois modelos, até para poder mostrar para vocês, se você estiver com dúvida, quem é muito fã da Motorola e só quer comprar a Motorola, não quer pegar outra marca, até para poder você ter uma base na hora de poder comprar o smartphone, ou até, quem sabe, até optar pelo M31 nesse caso. Mas hoje o foco é de OnFusion Plus, beleza? Então, rapaziada, está caindo os paraquedas aqui no canal, mano, já sabe. Deixa o like no começo do vídeo, isso ajuda bastante, rapaziada. Estou trazendo bastante conteúdo para vocês, conteúdos mostrando o aparelho, mostrando o gameplay, tá ligado? Então, assim, tentar fazer o canal crescer e a gente poder arrumar uma parceria, quem sabe o Motorola fortalecer o smartphone para nós, né, mano? Não custa nada. E também, ó, se inscreva no canal, mano, dá aquela força, vocês estão me ajudando já pra caramba. Valeu, rapaziada, muito obrigado mesmo, de coração vocês já estão ajudando bastante. Então, deixa o like e se inscreve no canal. Então, roda a vinheta que nós vamos jogar um pouquinho, vou estar mostrando para vocês as gameplays que foram feitas no OneFusion Plus. Bom, vamos lá, meninasada, vamos começar a falar um pouco sobre o OneFusion Plus, mas antes de mais nada, rapaziada, eu vou estar respondendo uma parada a respeito do OneFusion normal, rapaziada. O que acontece? Eu não pude trazer, eu ia trazer gameplay primeiro a respeito do OneFusion normal, mas, infelizmente, rapaziada, não tem quase nada na internet. Eu vou tentar vasculhar, vou tentar encontrar, ou então eu vou ver se eu encontro também em loja, o próprio smartphone à venda, qual eu ainda não encontrei também, que eu já fui na loja atrás dele e não encontrei ainda à venda, para poder estar trazendo algum conteúdo concreto para vocês a respeito dele, que, infelizmente, está muito complicado, está muito difícil de encontrar. E, principalmente, gameplay mesmo, rapaziada, que eu estou querendo, realmente, sanar a dúvida de vocês. Tem inscrito me perguntando sobre o OneFusion normal e eu, realmente, não pude responder, porque eu não encontrei ainda esses conteúdos, beleza? Mas, de qualquer forma, para a semana que vem, eu vou ver se eu estou encontrando alguma coisa relacionada a ele. Show? É, tá bom. Bom, meninasada, vamos lá, vamos começar aqui, vamos começar justamente com ele, o PUBG Mobile, rapaziada. O PUBG Mobile é um game que está rodando perfeitamente bem no OneFusion Plus e a proposta dele é de rodar no suave e extremo a 40 FPS. É claro que, se você quiser, você pode utilizar isso usando o GFX, rapaziada. GFX, já falei, GFX Tools é uma ferramenta muito boa para jogadores de PUBG que otimiza muito bem o jogo e, claro, faz o game rodar na alta performance de 60 FPS, te dando um pouco mais, uma experiência um pouco maior no game, né, mano? Você tendo uma experiência maior dentro do PUBG, beleza? Mas, se você quer saber, em questão gráfica, até onde ele vai rodar até no HD, beleza? E por quanto ele fica mais ou menos de temperatura? Em questão da temperatura, rapaziada, ele fica mais ou menos em torno de 41 graus. Bom, como eu disse, esquenta um pouco mais até do que o próprio, vamos fazer um comparativo até com o M31 da Samsung, mas ele não dá nenhum tipo de queda, nenhum tipo de delay. Lembrando, rapaziada, que essa gameplay mostrada é na versão de 6 GB de RAM, não é na versão de 4 GB de RAM que está sendo vendida no Brasil. E, infelizmente, como eu falei, poderia sim a Motorola ter trago a versão de 6 GB para todo mundo da mesma forma que vende lá fora e não vende aqui, né? É o que eu falei, isso foi um puta de um vacilo em questão da Motorola, beleza? Bom, próximo jogo, rapaziada, vamos começar a falar um pouco do Free Fire. Free Fire é um game, como eu falei, um game que roda principalmente nos aparelhos mais novos, no Ultra, a 30 FPS, cravado, não trava em nenhum momento. A única diferença é, de fato, a sua temperatura, porque, realmente, eu não entendo isso, rapaziada. Isso eu já vi em outros smartphones, até mesmo da Motorola. O Free Fire, ele esquenta muito no smartphone, mano. Ele bate em torno de 45 graus Celsius, mano. É muita coisa para um jogo que, em si, é leve, né, mano? Ele é leve, mas mesmo ele batendo 45 graus ao final da Play, né? Ele não tem nenhum tipo de travamento durante todo o processo. Ele roda tranquilamente bem, sem nenhum tipo de delay ou travamento, como eu falei, rapaziada. Esses smartphones mais novos, desde o Snapdragon 660, ele já roda perfeitamente bem. De lá para cá, já roda perfeitamente bem. Beleza? Bom, outro jogo também, rapaziada, que rodou muito bem no One Vision Plus foi o Asphalt 9, rapaziada. O Asphalt 9 é um game que tem os gráficos muito mais pesados, né? Ele requer muito mais processamento. Até não só pelo fato de ser um jogo de corrida, mas ele tem muitos quadros. Então, ele se comportou muito bem e rodou com o gráfico no máximo, tendo pequenos delays. Não é muita coisa, não é coisa que vai atrapalhar, mas se você quiser optar a jogar com o gráfico no médio, também eu acredito que você não vai ter nenhum tipo de experiência ruim no game. Pelo contrário, vai rodar muito bem. Em questão de temperatura, rapaziada, e FPS, FPS, acredito que rodou acima dos 50 FPS. FPS, não rodou abaixo disso, rodou acima dos 50. E a temperatura foi a única coisa que não foi falado, qual eu não encontrei em nenhum tipo de gameplay. Então, eu não pude estar trazendo para vocês aqui essa informação. Show? Agora, rapaziada, um game que vocês vão curtir, até porque é um game diferente que eu estou trazendo aqui, é o Shadowgun Legends, rapaziada. O Shadowgun Legends também rodou muito bem no One Vision Plus. Aparentemente, está rodando com o gráfico no máximo. Foi uma coisa que também não foi mostrada no vídeo. Infelizmente, ele não pôde estar passando essa informação, mas acredito eu que esteja rodando com o gráfico no máximo, porque todos os quadros, toda a parte gráfica do jogo está com um gráfico muito bonito. Então, aparentemente, parece que ele está sendo gravado, sendo feito em taxa de quadros no máximo, ou taxa gráfica no máximo, e está rodando perfeitamente bem. Não teve nenhum tipo de delay. E provavelmente, o FPS deve estar acima dos 50 FPS. Beleza? Em temperatura também, não temos nenhum tipo de informação. Então, rapaziada, em questão do Fortnite, foi um game em qual eu não encontrei nada a respeito. Infelizmente, eu queria ter trago aqui alguma coisa, se eu encontrasse alguma coisa de Fortnite relacionada ao One Vision Plus. Infelizmente, eu não tenho essa informação, vou ficar devendo essa para vocês. Mas, se sair alguma coisa, talvez eu faça uma parte 2 a respeito do One Vision Plus para jogos, trazendo outros games diferentes para vocês. Belezinha? Então, rapaziada, esse é o final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido tudo isso. Eu espero que esse vídeo também ajude você que queira comprar o smartphone e tal. Como eu falei para vocês, foi uma coisa que a Motorola poderia ter trago para vocês na versão de 6 GB, mas eu acredito, sim, que vocês vão ter uma boa performance na versão de 4 GB. Show de bola? Então, rapaziada, estou finalizando o vídeo. Muito obrigado a todos. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ative o sino e, claro, fica com o último vídeo. Muito obrigado a todos. Valeu. Fui.